Olá pessoal bem-vindo aqui ao canal ateliê Diogo TA e crochê bom pessoal hoje eu vim aqui tá mostrando aqui para vocês aqui tá bom mais um vídeo aqui de comprinhas tá bom como vocês podem ver tá aqui embaixo pessoal nada esquecendo o vídeo sempre deixo o contato tá bom né nos vídeos da né do cerqueira marinho onde que eu também compro os panos de prato isso tá bem pessoal e se vocês é novo se inscreva aqui no canal ativa o sininho na opção todas para toda vez quando eu vou estar postando vídeos novos vocês vão estar vendo todos os vídeos que eu vou estar postando tá bom então quanto isso eu vou ajeitando roda a vinheta tá bom agora para estar mostrando aqui para vocês tá bom então qual foi as minhas cumprinhas tá bom lembrando vocês pessoal também que esse vídeo tá bom vai para hashtag pano de prato meu melhor investimento tá bom como que eu sempre venho explicando aqui para vocês apesar que já tem um tempo não tava falando da hashtag pano de prato meu melhor investimento tá bom mas né os vídeos que tem a ver com os panos de prato tá bom está bom tá bom tá bom pra mim na pasta E vamos lá foram só que também espero que é próprio muito raro eu trabalhar com, por exemplo, como tapete, tudo que envolve os barbantes, tá bom? E também, ó, como vocês viram aqui, temos contínuos de brabo de gazonéca, tá bom? E as linhas, tá bom, pessoal? Apesar que aqui, né, que foi mais linhas, tá bom? Mas eu acabei abrindo, que eu precisava estar terminando alguns trabalhos, tá? E não deu pra estar trazendo aqui, é pra vocês, tá bom? Também, a maioria aqui, também, são tudo reposição também, tá bom? De algumas cores que, pra mim, já estavam em falta, tá? Mas como que vocês viram aí, o último vídeo aí, do CQ Amarinho, tá? Chegaram bastante cores novas, tá bem, pessoal? E se vocês já estão gostando, pessoal, desse tipo de vídeo, tá bom? Não esqueçam de estar deixando aí o seu joinha, tá bom? Que assim o YouTube entende que vocês estão gostando e vai poder estar compartilhando pra mais pessoas, tá? Pra mais pessoas que estão vendo aqui, conhecendo aqui o canal, tá, pessoal? Então, esse vídeo aqui, tá bom? É um pequeno vídeo, né, é de comprinhas, tá? Então, eu vou começar por aqui, eu mostrando aqui, primeiro, as linhas de Prole e Propiliano, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ó, né, são duas marcas, uma da Princesa Moda e a outra da Rainha Moda, tá bom? Que vocês encontram tudo lá no CQ Amarinho, tá bom? Apesar aqui da Princesa Moda, tá? Eu já tive que estar abrindo mais cores, tá bom? E não deu pra estar trazendo, é pra vocês, tá, pessoal? Que as cores que eu... Na que eu abri, eu não me lembro, tá? Qual foi as cores, tá? Então, eu vou começar por esse aqui, ó, tá bom? Que é o único, tá bom? Que é da Princesa Moda, tá? Ela é 100% do Prole e Propiliano. Ela contém, né, 500 metros. O tex dela é de 288, tá bom? A cor dela é a cor cinza, tá? Como vocês podem estar conferindo aqui no vídeo, tá? E as outras aqui são da Rainha Moda, tá? Que também, ó, ela é 100% do Prole e Propiliano, tá? Ela contém 457 metros, tá bom? O tex dela, pessoal, é 350, tá bom? A cor é o azulão, tá? A diferença só, pessoal, como que eu sempre... Eu sempre explico pra vocês, a diferença... Quando eu vou estar fazendo o vídeo lá do Sequeira Marinho, tá bom? Que o da Rainha Moda, ela vem 457 metros, tá? O preço dela sai por 6,20 cada uma e 3 por 18, tá bom? O da Rainha, ela vem 500 metros, tá bom? E o tex dela é 360. Esse aqui, o da Rainha Moda, é 350, tá bom? E ela vem com menos metragem, mas o trabalho mais é com a Rainha Moda, tá? E tem esse aqui também, ó, tá? O da Rainha Moda, tá? A cor dela é a violeta, é também, tá? Aí eu fui... Também peguei esse ouro velho aqui também, tá? Como vocês podem estar conferindo... Peguei também essa cor aqui, ó... Que é o bege... Da Rainha Moda, tá? Peguei também essa cor aqui, ó... Tá? Que é o marrom café... Tá? E também peguei essa outra cor aqui também, que é o roxo... Tá? Que o valor que sai lá no Sequeira Marinho, sai por... Seis e vinte cada uma e três por dezoito, tá bom? E o da Princesa Moda, tá bom? Sai por oito reais. Isso tá bem? Então vamos agora aqui, mostrar aqui os panos de prato, todas as bonecas, tá? Como vocês podem ver, ó... Tá? O que tem mais são o... 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 Da Camponesa, tá bom? Começando por essa aqui, ó... O da Sapeca, tá bom? Eu peguei só uma, tá bom? Na cor vermelha, tá? Aí tem também aqui, ó... Da boneca Sapeca na cor... Verde, tá? E foi dois... Na cor... Lilás, tá bom? Por isso que eu peguei... Aquelas cores ali também, tá? E o da... Né... Esté... Tá bom? Eu peguei só um, tá? É pra completar aqui... O... Kit... Com três peças... Essas aqui saem por onze reais... Cada uma sai... Por... Três... E oitenta... Tá? Peguei aqui também... Na... Na boneca de trança na cor amarelo... Tá? Que apesar que eu também já tenho bastante de lá... Tá bom? Com a... No... No da boneca externa... Tá bom? Na oriental eu peguei um azul... Tá? É também... E o na da boneca... Bianca... Que também peguei na cor... Lilás... Também só foi só um... Tá? O vermelho... Tá bom? Na da boneca Bianca... Peguei dois... Não... Só foi um também... Tá? E agora... O da camponesa... Tá bom? Na cor preta... Porque esse aqui só foi só um... Tá? Aí na cor vermelha... Eu peguei dois... Tá? Como vocês podem já estar conferindo... Na cor lilás... Também peguei dois... Tá? Na cor azul... Peguei também dois... E no rosa... Também peguei dois... Tá? Como vocês podem ver... Tá bom? Que é um tom de rosa diferente... Então eu decidi... De pegar dois... Tá bom? Que é um rosa neon... Tá? Então pessoal... Esse aqui foi o vídeo aqui... De comprinha... Tá bom? De lá do Sequeira Marinho... Tá bom? De Santamaro... Onde que eu sempre... Trago o vídeo pra vocês... De lá do Sequeira Marinho... Tá? E me desculpa... Por não ter postado o vídeo... Do Baza Cris... Tá pessoal... É que eu tive um... Um... Outro... Dos compromissos... Tá bom? E não deu pra estar... Em... Do lá... Tá bom? Semana que vem... Eu trago o vídeo do Sequeira Marinho... Tá pessoal... Então... Eu agradeço muito a atenção... De todos vocês... Tá bom? Se vocês gostaram... Tá bom? Do vídeo de... É de comprinha... Tá bom? Né... E se vocês é novo... Você se inscreve aqui no canal... Ativa o sininho... Na opção todas... Pra toda vez... Quando eu for... Tá postando o vídeo... E vocês... Né... Serem notificados... Do... Pelo YouTube... Que eu... Que eu tô postando... Os vídeos... Tá bom? E se vocês já... Gostaram... Tá bom? Do vídeo... Não esqueça... Deixando aí... O joinha... Tá pessoal... Então... Eu agradeço a todos vocês... Pela atenção e carinho... Até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...